E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa, só que mano, hoje é o meu último dia aqui na praia. Hoje é o último dia e a gente já tá voltando embora pra Londrina à noite. Mano, tá geral lá no apartamento dormindo, só ficou eu e Boquinha acordado, né Boquinha? Cheio de fome. Cheio de fome. E a gente vai fazer o que agora? A gente tá indo ali comer. Eita! Eu ia falar que o pessoal aqui respeita bastante o pé na faixa. Só que a mina da bis ali já quase passou em cima de mim, mano. A gente tá indo lá comer agora e depois a gente vai dar mais uma volta aqui na cidade e depois a gente vai pra casa. Não esquece, se você gosta dos daily vlogs aqui no canal, mano, se inscreve aqui e deixa o like, que é muito importante. Porque você se inscrevendo e deixando o like, eu sei que vocês tão gostando desse tipo de vídeo e eu trago muito mais, né? Beleza? Então não esquece de se inscrever e seu comentário abaixo é muito importante, porque eu tô lendo todos os comentários. Agora, mano, vamos tirar a barriga da miséria. Vamos o que? Tirar a barriga da miséria? Ah, essa é a hora, né? Partiu. Comendo, né? E os interesseiros, tá tendo aqui ou não, moleque? Ainda não sei. Entendi. Você achou que ele tava dormindo? Mas nós tá quase. Não vai pedir o nosso pra comer ali? Eu vou até sentar aqui com eles aqui pra comer junto também, né? Porque, mano, fala pro seu, eu fico com fome, hein, galera. Muita fome mesmo, mano. Vai ficar aí, pouquinho? Vai ficar aí? Vou ali, ó. Vou pegar a barriga pra dar um rolê? Aí sim. Você vai ficar aí também? Vou ficar aqui, moleque. Não tá, daqui a pouco eu desço aí. Falou? Morou. Vamos voltar ali dentro, que eu vou ver o que que esse cara vai fazer. Pra mim, gente, sair, né, mano? Eu vou subir ali no quarto agora, que eu vou tirar todo mundo de lá. Vamos dar um rolê. Último dia na praia, galera. Vamos aproveitar, né, não? O que você tá fazendo aqui perdido? Eu tava indo lá. Nossa, você tá com bigode? Eu tô. Eu tava indo lá pra baixo pra gente comer. Vamos comer, todo mundo ali já comeu. Já comeram? É. Eu vou ali no quarto, eu vou tentar tirar todo mundo de lá. Eles não vão sair. Meu Deus, os caras estão com muita preguiça. Então vamos comer, deixa os caras aí. Eu quero ir lá no parapente. É mó da hora, mano. E dá pra tirar umas fotos mais bonitas lá em cima. Como é que a gente vai tirar foto do parapente, tipo? Uou! O lugar do parapente é num morro que dá pra ver a cidade inteira. E não paga nada pra subir lá. Você pode tentar convencer eles. Onde é que tá o Danilo e o Boquinha? Tá lá embaixo na pracinha. Na pracinha? Tá lá. Então? Tô andando com a baixa dos inscritos. É isso. Tchau. Deixa eu bater na porta aqui pra ver se alguém vai abrir essa porta, né? Ô, de cara! Caramba, mano. Doeu o dedo bater aqui. É do... Eita, pô. Que susto. O que vocês tão fazendo? Dormindo. Não, você não tá dormindo. Você tá falando de nada? Eu tava dormindo até agora. É? Uhum. Vida boa, hein, mano? Vida boa, né? Eu também dei um cochilo ali mal gostoso, velho. Nossa. Fiquei a noite inteira editando meus vídeos pra gostar. O Alfred tinha razão. Não consegui. Olha aqui, ó. O que aconteceu comigo? Tô deitado aqui já. Tô ferrado. Vamos, Edu? Subiu o morro? Que morro? Você tá com... Vamos lá. Vamos andar de parapente, Edu? Isso. Me pague. Vamos? Olha aí, Perduga. É você, Perduga. Eu? Vamos lá. Você fica olhando então, Edu? Vai lá, pula. Andar de parapente? Olha ali, olha ali o meu computador. Olha o tanto de coisa que eu tô fazendo, que eu tenho que fazer, ó. Vamos lá, você fica olhando. Se eu morrer, você vai ver eu morrer. Olha aqui, ó. Você vai filmar a morte do... Olha lá, olha o tanto de coisa que eu tô renderizando. Tô fazendo um campeonato. Tá muito trabalho. Vai demorar mesmo, dá tempo nem lá. É? Bora. 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 Se quebrar, só... Faz a batalha de câmera. Ó, eu já ia cair aqui, hein. Tô vendo como ganhou uma lente nova? Isso. Cadê? Lente nova, vou filmar. Isso, Portuga. Bateu, hein. Quebrou não. Isso, quer tentar de novo? Tá de boa, cara. Vai, você vai também? Vou. Você vai pular? Pulo, ué. Aí, Edu. Pula mesmo? Eu pulo, tem coragem. A gente tem que ver se tá funcionando lá, porque a gente tentou olhar pro céu e não virou um parapente voando. Mas vamos lá. Você já viu algum parapente voando por aqui? Já. Eu não tinha visto nenhum ainda. Na pior das hipóteses, não é tirar uma foto lá. Uma vista pra cidade inteira. Top. É, legal, legal. Gostei. Várias curtidizinhas. A gente chegou aqui em cima, na parte do morro. É o Morro do Careca, o nome. Que é onde tem o negócio do parapente. E a gente vai subir lá em cima agora, pra dar uma olhada. E eu vou tentar pular. Vamos ver se vai dar certo. Só não sei se eles vão deixar, porque eu vim de chinelo. Então vamos subir lá. Agora eu consegui tirar eles do quarto. Com as minhas cabeças. Meu dente tá doendo, tá fazendo doido tudo. Seu dente tá te atormentando, né, amigo? É um dente que nem existe, mas. Tem noção. Os vestígios do seu dente. É. Vamos lá? Você vai pular também, Português? Eu? Jamais. Por quê? Já pulei uma vez, já foi emoção demais por uma vez. Foi o parapente, foi o papel da meta. Mas lá é uma emoção ainda, o parapente é mais de boa. Ah, é? Olha só essa escada. Os gordinhos piram. Minha barriga tá doendo, acho que é por causa do dente do Edu. Aqui em cima, já dá pra ver a cidade inteira, já. Porque aqui é bem alto. Vai subir mais um pouquinho ali ainda, eu vou mostrar pra vocês. Tem mais escadas ainda. Chegamos aqui em cima. Olha isso. Vamos fazer a melhor coisa aqui. O quê? Sentar. Senta, fica olhando. Lá tem um barquinho lá na frente. E lá na frente tem um barcão. E aqui desse lado dá pra ver a cidade inteira, Balneário Camboriú. Ali tem os prédios, o final da praia e lá a parte suba da praia. Fui ali falar com ele, mas infelizmente deu ruim, galera. Já tá encerrando e não vai dar pra mim pular. Como tá encerrando, eu vou ter que deixar isso aqui pra próxima, né, mano? Não vai dar pra saltar hoje, mas na próxima a gente vem, que a gente vai voar, que vocês vão ver. Olha o jeito que é a vista aqui. A vista aqui é muito top, mano. Muito top mesmo a vista aqui. Tá agorando? Eu? Só porque eu queria pular, você que tava com medinho, né? Ah, eu tô com medo desse frio. Sabe aquele calar, tá frio aqui em cima, né? Tá, é porque é alto, né? Nossa, é mó alto, mano. É mó bonito a vista aqui, né? Aham, tem um barquinho ali, ó. É, eu vi um barcão e um barquinho. Muito louco. Como é o nome desse lugar aqui? Morro do Careca, né? Morro do Careca? Morro do Cabelouro. Por quê? Olha ali. Você não vale nada, né? Eu falo tudo. Você não vale nada, né? Bom, galera, então vamos voltar lá no apartamento agora, que a gente tem que começar a arrumar nossas coisas ainda, porque a gente vai voltar pra Londrina ainda hoje. É, tá acabando já essa viagem. Bom, acabei de chegar aqui no quarto e, mano, vou deitar, vou descansar um pouquinho, porque já já a gente tem que vazar. Não sei se deu pra fazer muita coisa aí no último dia, mas vamos descansar um pouquinho e depois vou sair comer alguma coisa, né, ó. Galera, tô até com outra roupa e, mano, chegou a hora de partir, mano, né? O dia de hoje foi bem corrido, assim, porque no último dia, vocês sabem, não dá pra fazer muita coisa. Então agora a gente tá indo nessa, mano. Subir ali no quarto pra finalizar. Corre, boca, corre. Ai, meu Deus, tô aqui. Partiu, Londrina. E vamos ver se tá todo mundo pronto aqui já no quarto do Edu, porque tá uma galera aqui. Ô, de casa. Tá gravando, deixa quieto. Bora, amigo. Bora. Tá com sono, Edu? Oi? Tá com sono? Não. Vai dormindo aqui lá, né? Tô dirigindo. Ah, vai dirigindo o Edu? Dirigindo? O que foi? Não, o Edu dirigindo não. Não? Por quê? O Edu é assim, ele é um pouco estressado no trânsito. Se o cara começar a enrolar, ele vai querer cortar pelo acostamento e cortar os dois carros. Nossa, que mentira. Tô louco, Edu? Você faz isso? Não, mano. Você tem coisa de XJ. Fogado, né, Bruno? Oito horinhas de viagem pela frente. Edu, Edu, eu descobri uma coisa. Descobri que a XJ não ganha da Panameira. Ah, é uma novidade. Sabe por quê? Eu fui brincar com o Danilo lá. Saiu a BMW e a XJ. A BMW, tipo, a XJ ficou, tipo, um pouco na frente da BMW. E o Azevedo saiu errado, amigo. Não saiu, ele saiu certo. Saiu ou não saiu errado, Mike? Não via, assim. Ele queimou, o que chama lá? Queimou a embreagem. Queimou a embreagem? É. Não, mas tem que sair queimando um pouquinho. Porque senão a moto empina. Não, ele queimou, tipo, muito. É, se ele soltar de uma vez, ele empina. Tem que dar aquela queimadinha, sabe? Porque senão a moto dá aquele... Subiu o carro, subiu. O Audi, o Audi, assim que eu tinha, a XJ não aguentava. Mais um pouquinho, se o meu carro fosse um pouquinho mais forte. Tipo, eu acho que se fosse uma 328, a XJ não aguentava não, hein? Não vai ver esse negócio aí. Sabe por quê? Por quê? Eu peguei e encomendei os discos de embreagem da minha moto. E o Edu pegou e fez uma proposta no canal dele, que ele ia trazer a Porsche pra andar no autódromo, não foi, Edu? Então, galera, se ele conseguir, eu vou trazer a minha XJ junto e a gente vai tirar a limpo essa história. Nem que eu volto humilhado pra Londrina triste, mas a gente vai tirar essa história limpo. Contra a BMW e contra a Porsche. Que dó. Tadinho. Então, se tudo der certo, conseguir trocar a embreagem da minha moto a tempo e o menino conseguir bater a meta de like dele, a gente vai tirar essa história limpo. E eu quero ver daí se vai ter boca pra essa Porsche ou pra essa BMW. É, galera, vamos pegar a estrada porque não vai ser nada fácil. E dessa vez a gente tá com um a menos no carro, porque o Afren alugou uma Mercedes só pra ir embora. Eu queria entender. O Afren é doido, mano. O Afren, ele andou na minha Mercedes, aquela vez que eu aluguei, na minha Mercedes, minha Mercedes, ele andou e apaixonou, mano. Até alugou uma aqui agora. E não, a gente vai embora em três carros. Bom, galera, já terminou tudo aqui, ó. A gente tá se arrumando pra sair de vez. Onde você alugou essa Mercedes, amigo? Ah, mesmo esquema, né? Você alugou a Mercedes só pra voltar embora. Só pra voltar embora. E você viu que eu escolhi a cor preta pra combinar todo mundo? Todo mundo de preto. Todo mundo de preto. Só o meu que tá cinza, né? Porque tá tudo sujo. Tá, tá meio sujinho mesmo, né? Nossa, que saudade desse carro, mano. Esse carro é top. Eu vou dar uma de maria gasolina. Eu vou entrar aqui dentro. Olha aqui por dentro desse carro. Oh, saudade, hein, mano? Esse carro aqui é top, galera. Você gostou, né? É pra charar, né? É louco. Eu vou ali perguntar se já desceram essas coisas pra gente pegar e colocar aqui no carro e partir. Bora! 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 Tchau! Bora! Vamos! Bora! Não, vamos embora. Bora! 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 E aqui vai eu e o Boquinha. Ali na BM do Portuga vai o Danilo, o Edu e o Portuga. E ali atrás, na Mercedes, vai o Afren e o João. Bom, vamos sair agora e vamos pegar a estrada. Agora o bicho vai pegar, galera. Agora tem oito horas de viagem pela frente. Cheguei em Londrina e, galera, é um outro dia já. Sério. Mano, eu cheguei hoje cedo e, mano, a gente chegou muito cansado, muito cansado mesmo. Então, eu fui direto pra casa e agora eu tô passando aqui na casa do Edu porque a gente tem que descarregar as malas. Eu não sei se eles já descarregaram as malas aqui da BMW, mas eu sei que tem coisa minha aqui na BMW ou no carro que o Afren alugou. Vamos ver o jeito que tá, galera. Vocês estão cansados também porque, mano, eu tô muito cansado. Você descarregaram as coisas da BMW já? Já. Você viu se ficou alguma coisa minha pra trás? Não, depende. Tinha três novinhos que você deixou na praia lá, mas isso daí você não queria levar, né? Não. Deixa tudo a pé. Olha! Você descansou na viagem? Descansei. Nossa, mano, precisa descarregar as coisas ali. Não, se liga. Eu dormi a tarde inteira. Se liga. É 3 e 12 da manhã. Sabe que hora que eu acordei? Meia-noite. Sério, mano? Mano, acho que tem um monte de coisa do Portuga no porta-mala do carro. Ah, eu achei que era meu, então deixa eu voltar, ó. Ah, mas tem coisa sua lá também. Ah, eu preciso levar isso aqui lá pro carro. Não, não precisa ir comigo. Meu hoverboard. Tá soltando as bolas de futebol do Portuga? Solta a bola, tem uma toalha. Esse boné aqui, de quem que é? Isso aqui tem mais coisa sua do que dos outros? Tem um short seu aqui, não é teu? É, você vai deixar aí. Eu acho que do que presta, é só o tênis do Afrin aqui. Tênis do Afrin. E as duas bolas. Essas viagens você pega e leva roupa. Eu levei, eu acho que 4 camisetas. Eu voltei com 3, mano. Eu não sei onde foi parar minhas camisetas. A galera tá falando ainda da camiseta do tio Indy, que tá em todas. Mas é porque, mano, eu não sei onde foi parar as camisetas, galera. Bom, galera, agora que eu já peguei as coisas aqui, que tinha ali, eu achei que tinha até mais coisas. Mas pelo visto só tinha umas bolas de futebol do Portuga. E o golzinho que o Portuga o Afrin usou lá pra gravar na praia, não sei. Bom, agora acho que fechou. Vou lá pra casa, porque eu vou descansar de novo. Eu tô muito cansado, galera. Muito cansado mesmo. Não deu pra descansar quase nada dessa viagem. Bom, galera, acabei de chegar em casa, tomei um banho e, mano, eu tô muito cansado, sabe? Essa viagem foi bem cansativa, tipo assim, já faz um tempinho que eu cheguei e eu ainda tô cansado, mano. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando e até a próxima, hein? E é nóis, valeu, fui!